Música Fala galera, estou aqui com mais um vídeo Bom, ontem eu não postei vídeo, já foi novozinho né Porque teve que ser muita coisa Meu voo tá com um AVC, meu pai e minha mãe tô só indo, voltando do hospital, essas coisas assim E fica sem tempo pra fazer o vídeo né galera E também meu editor tá dando um bug que não quer enviar Assim, não quer salvar o vídeo pra me enviar né Bom, e hoje galera, eu vou ensinar aqui como deixar a drangue e o milionário né Bom, mas primeiro eu vou jogar uma partida aqui pra me mostrar minhas habilidades pra vocês Bom, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo ensinando a dar dribs Porque tem gente que faz tudo na doida, fica apertando a terra do céu lá, essas coisas assim ó Assim ele faz né Mas tem outra maneira que ele faz que é assim galera Fica apertando assim né ó Olha, esse aqui eu tô apertando em ordem Bom, então se vocês quiserem eu faço outro vídeo Ó, eu vou levar o gol véi Eu faço outro vídeo aqui ensinando Davo, eu também vou ensinar Bom, então vamos lá Botei a música aí pra me jogar e foi Botei a música aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau 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 aí na descrição e também você vai ter outro link aí na descrição galera que é para você abaixar tipo um arquivo e vai deixar a minha nave bom galera é vamos lá né você vai lá calma ó presta atenção você vai fazer o seguinte mas galera você vai entrar aí no gerenciador de arquivo que você abaixou aí na descrição e ele vai tá com o negócio aí depois de você ter conseguido abrir essa página aqui galera você vai em downloads você depois que você tiver feito o download desse aplicativo você também terá feito o download do do como é do arquivo né bom então você faz uma de duas outras coisas aí você vai na pasta download aqui ó e você procura e procura download aí é essa pasta aqui galera aí você vai mais vai extrair para aí você aperta aqui ó na segunda opção você vai em ok aí você pega essa pasta aqui galera que foi extraído né vem mais vem mover aí você procura a pasta androide Android vai em data procura a pasta do jogo aqui ó vem não vem desculpa em files e aí você aperta ok sobre escrever aí ai você fecha todas as pastas aí aí você fecha todas as pastas aí 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 é Booger, esse foi o vídeo Tchau, Ivana